E aí Não passa não Olha os caras, tudo acabado Tá por aí, cara? Tá louco ou é o Marquinho? Deixa o Marquinho Esse é o mestre Que facinho, cara Que facinho Já tá louco, sabe? Tá louco? Não dá pra cá Tá louco Tá louco Tá louco Tá louco Tá louco Vai lá pra Marquinho O que é isso? Ele vai escorregar e vai cair na posse Ele vai escorrer e vai cair na luca Abre o pacote Obrigado.